Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado, se inscreva no canal e deixa o like bem legal, wow! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo! Só que dessa vez, eu menino gato não estou sozinho, porque eu trouxe comigo a minha amiga Corujita! Eu mesmo, a pessoazinha! E como vocês podem ver, nós estamos trazendo um vídeo aqui no mapa do Huggy Wuggy, não sei como é que pronunciei o nome dele, eu sei que é o bicho azul do mal, Huggy Wuggy! Parece um sapo, gente, mas tudo bem! Mas ele está bonitinho aqui, né? É, deixa o seu like, se inscreva no canal e também... Ative o sininho das notificações! Porque a nossa aventura vai ser o máximo! A gente está aqui na sala de cinema, mas nós vamos fugir... Das telas animadas para a realidade! Vamos encarar esse bichão no frente a frente! Brincadeira, não vai morar, ele é do mal, sai! Corujita, você morreu para ele, eu não acredito, louca! Ai, ele me matou! Ai, você é mal, louca! Ai, você disse vamos lá, eu fui, né? Eu estava brincando com você, eu não sabia que você seria tão corajosa assim! Eu não sou mesmo! Você não é corajosa! Não, eu fui atrás de você! Pensei que você ia me proteger! É que não deu, me desculpe! Vamos continuar conhecendo as coisas desse mapa divertido? Vamos lá! Olha, esse boneco serve de teste! Ai, credo! Você teria coragem de ter um brinquedo assim? Ai, eu não sei não! Eu acho que eu não gostaria de ter não, porque ele parece um animatron... Ai, é muito frio! Eu acho que você! Ah, não! Eu sou linda! Ai, ai, estou indo bem pleno de bonito, de cheiroso! Não, não, não! Que lindezinho! Olha, ele está indo atrás de todos! Ai! Ele não desiste da vida! Ai, sai daqui! Será que a gente consegue virar esse bicho azul grande, pernudo? Ah, pois é! Vamos ver! Vamos ver se a gente consegue... Eita, que isso? Que tem uma porta no meio do nada! Para onde que essa porta leva? Ah, não sei não! Eu também não sei! Para onde? Eu só sei! Para onde? Para algum lugar! Ai, que besta! É claro que leva para algum lugar, mas eu quero saber para onde! Ah, eu não sei não! Uau! Aqui tem uma sala outra mega secreta! Não consigo passar aqui! Ai, estão tampando a tua cara! Deu! Gente, eu estou chocado com as coisas que tem aqui! Eu vou subir a escada! Me espera, Cocô! Ai! Eu caí! Está madura? Olha, é uma fábrica de brinquedos! Eba, eba! Tem uns brinquedos ali sendo produzidos, que eu vou deixar para ver! Ai, gente! Olha a cabeça do bicho! Que coisa feia! Meu Deus do céu! Meu senhor amado! Olha! Lá em cima tem caminha! Lá em cima não é cama! É as esteiras! É as esteiras dos brinquedos! Ai, meu Deus! Vem! Vamos aqui ver o que está acontecendo! Está indo! Olha, tem um cara vermelho, meio rosado, igual tu, Cocô! Aonde? Aqui, na minha frente! Ai, está tudo escuro! Olha! Aqui tem bonecos de animatronic! Gente, chocado que eu estou! Onde é que você está? Caraca, galera! Eu não sabia disso, não! Eu não sabia disso, não! Oh! Que isso? Eu não sei! Eu estou prosseguindo a vida! Olha! Tem uma cheta também! Power One! Gente! Eu não consigo sair daqui! Quer dizer que o brinquedo está ligado aqui! Meu Deus! Meu Deus do céu! Você foi na porta e que não sai! Ai, daí como é que eu saio? Você vai ter que voltar e ir para o outro lado! Ai, que saco! Eu não sei! De que acho que parece um labirinto! Mas é quase um labirinto! Sabe por que é quase um labirinto? Ai! Você passou por mim! É quase um labirinto? Aqui vem, Corujita! Porque é uma indústria, né? Então aqui são as máquinas que produzem aqueles brinquedos birutas! Olha! Ele está aqui, olha o brinquedo! Eu não consigo sair daqui! Ah! Infelizmente você vai ter que ficar aqui! Vai, Corujita! É para o outro lado, louca! Aqui! Gente! Ela está batendo, Lata! Assim! Não, garota! Pelo amor de Deus! Não é! Salva a minha paciência, senhor! Você tem que ir até o final e virar! Eu já fui! Ah! Então só lamento! Tu vai ficar aí mesmo! Tá? E eu vou continuar conhecendo as coisas! Ai, meu senhor! Ai, está todo mundo aqui! Está um rebuliço! Vocês estão me seguindo tudo, gente! Eu adoro! Ai, ai! Tá! Ai! Agora eu vou continuar a minha aventura, tá? Espera! Um beijo! Tenho que seguir o meu caminho! Não! Eu preciso seguir o meu caminho com os meus novos amigos, tá? Eu te troquei! Ah, não! Agora eu tenho novos amigos! Hoje eu tenho novos amigos! Desculpa! Espera! Eu estou chegando! Ó, cheguei! É porque se eu estivesse esperando até agora, eu já estaria cansado! Onde que você está? Em algum lugar! Ah, tá bom! Eu voltei lá para o começo! Oh, caramba, galera! Eu não sei! Eu voltei para o mesmo lugar! Ah, não tem problema! Eu fico me olhando! Olha onde eu estou! Eu queria estar aí e não consigo! É muito difícil! Olha! Aqui tem até uma porta de flor! Ai, de florzinha! Ah, mas eu não consigo entrar! Bem feito! Ai, gente! Eu não acredito que eu vim aqui e papai não conseguia entrar! Eba! Caraca! Eu achei que dava, gente! Mas, ó... Volta para cá, menino gato! Ai, eu vou me matar! Não! Eu preciso me matar! Eu preciso de um milagre! Ai, olha! Eu encontrei a sala onde faz a gente virar o monstro! Ai, eu queria estar aí! Me ajuda! E é claro! E é claro, claro, claro! Que eu vou virar! Me ajuda! Olha! Eu cliquei para virar eles e não me deixaram! Calma! Você vai virar já! Tem que esperar um pouquinho! Está todo mundo evaporando! Todo mundo que vira ele não vira! Sai daí! Ah, pois eu não vou ser boicotado coisa nenhuma, meu... Ih, já fui boicotado de novo! Ó! Mas você se transformou, menino gato! Eu realmente me transformei! Só que o problema... O problema... Ai, meu Deus! Eu me soltei! Ai, que legal! E agora? Você vai passar como? Agora eu não... Vai baixar, mas a gente não sabe como! Gente, eu não... Ai, eu baixei! Lero, lero! Ai, eles ficaram para trás! Olha, quanto bicho! Aqui, infelizmente, não dá para mim entrar, tá, gente? Dá sim! Você baixa! Eu tenho que fazer assim, ó! Dá uma olhadinha por baixo, ó! Aqui nós temos várias prateleiras de brinquedos! Qual brinquedo que você mais gosta? Coloca aí embaixo, gente! Eu gosto de todos! De urso, de pelúcia... Você passou! De carrinho... Ó, aqui é a câmara de segurança! Aham! Ai, eu vou olhar todo mundo na câmera! Vai, vai, vai! Vai que você consegue! Ah, vai ser! Passou! Aqui, infelizmente, não vai dar! Com o meu cabeçom... Então, eu vou dar uma espiada por baixo de novo! Você tem uma cabeça enorme! É! Sabe por que eu tenho essa cabeça grande? Por quê? Pra te morder melhor! Com a cabeça? É, vou te comer! Não! Com a minha boca! Ah! Você tem bocão, né? Eu tenho, ó! Pra te ver! A boca ocupa a cabeça inteira! A sua boca parece uma lua! Meia lua! Ai, que homenagem! Obrigado! Verdade! Parece mesmo, uma lua! Adorei essa homenagem que tu fez pra mim! Agora, eu vou pra galera! Eu vou pra turma aqui, ó! No meio de todo mundo! Olá! Isso aqui parece o meu amigo lagartixo! Que é verde também! Lagartixo! É! Onde te botei! Ó, quem chegou aqui! Sou eu! O monstro! Menino gato! Ugi Ugi! Ugi Ugi! Bugabuga! Ulala! Bugabuga! Ai, ai! Que demais, gente! Sério! Olha só! Você não consegue passar por ali, né? Não, infelizmente... A minha locomoção tá bem limitada, né? Meu povo tá bem limitadinha! Nossa, mas até que você passou por um monte de conta, né? Eu não tô entendendo, porque tá todo mundo com medo de mim! Por que será? Eu acho que é porque eu sou esse bicho, né? Eles pensam que você vai pegar eles! Eu não vou pegar eles, pessoal! Vamos fazer o seguinte... Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e coloque nos comentários um emoji de coração pra me transformar de novo no menino gato, que eu não aguento mais ser este! Eu também não aguento mais ver você assim feio, tipo! Um super beijo, um super queijo e... Tchau! Tchau! Com os meus amigos, meus irmãos aqui do lado de mim! Tchau, fui!